Salve, salve galera! Eu sou o Belton, aqui é a Dali, em Loituva, São Paulo, Centro Nacional do Paraquedismo. Hoje, Domingão, Dia dos Pais, eu vou levar esse doido comigo aqui, aqui é o... Davi! E aí, Davi, beleza? Conta pra gente aí, irmão, quem trouxe a ideia de Malu. Dessa mocinha aqui! E a outra foi o Gil, chega aí! Manu, vem cá! E aí, por que que você não vai, moça? Não, hoje o presente é dele! Tão essas crianças pra falar que tinha que ficar tomando conta, né? Tão certo! Tá certo! Vamos treinar, irmão? Vamos, vamos! Deita pra mim aqui, ó! Olhando pra câmera... Parou aqui, faz um joia aí! É isso aí, meu brother! Pisa firme, ficando com a cabeça na barra dele! Sentando a pontinha do banco, olhando pra câmera aqui, ó! Tchau! 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 Falei! Família, ele aí! Não falei que ia dar certo? É, deu certo! Bom, junta todo mundo pra cá, olha pra cá! Olha pra cá todo mundo, olha aqui mocinha! Valeu! Parabéns! Bom, toma que agora o problema é de vocês, a minha parte já resolvia, né? Valeu moleque, valeu! De nada, brigadão vocês! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tá soltando, é maravilhoso e eu pularia de novo na hora! Não tem nem como é que eu fui parar aqui não! Vou nem falar, eu fiquei com pé a grade porque senão não posso e é muita adrenalina pra mim! Tchau! 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 Tchau!